Olá, família Através dos Espelhos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje a gente vai gravar o nosso dia, hoje é 28 de julho e continuamos na situação de isolamento, porém vamos fazer uma coisa legal, a gente vai doar sangue hoje, a gente já era doador, mas aí você tem que esperar um tempo, você não pode doar todo mês, e com isso entrou o isolamento e a gente não foi mais. Aí eu recebi uma mensagem dizendo que estava precisando muito de doação de O positivo, que é meu tipo sanguíneo, e eu falei, por que não? E aí eu vi que tem um aplicativo, que é o aplicativo do Colsan, que você já agenda, e é uma pessoa só para o horário, a gente tentou marcar no mesmo horário e não deu. Então parece ser bem seguro, normalmente a doação não é no hospital, onde a gente vai é fora do hospital. Então vamos lá para ajudar, afinal não é porque a gente está numa pandemia que não tem outro tipo de doença, de acidentes e tudo mais. E depois a gente vai tentar pegar a comida dos nossos restaurantes favoritos, foi que a gente casou lá, a gente foi depois do cartório, não casamos mesmo lá, mas a gente comemorou lá, tem um vlog aqui no canal, e eles montaram uma área externa ao ar livre, onde era antes o estacionamento, então a gente vai passar por lá. Agora que as coisas estão começando a funcionar de novo, mas é tudo muito estranho. E depois eu vou trabalhar, então acho que vai dar para mostrar bastante coisa para vocês. Então agora a gente acordou, acho que a gente vai só tomar café mesmo e vamos, que não pode comer nada muito pesado antes da doação. E depois a gente vai passar por lá. Estamos na doação, o Thiago passou um pouquinho mal por causa da agulha, e agora a gente está indo lá no restaurante que é no Vegan Point. E aparentemente está fechado, a gente não entendeu porque estava no Instagram deles que tinha almoço meio-dia, mas não está aberto, estamos tristes. Gente, tudo está dando errado nesse vlog, tentamos diversos lugares, fizemos o que quer comer assim na rua, desistimos, pedimos Carol Coxinha, que tem coxinhas veganas, e a gente vai tentar comer ali dentro do lugar do açaí. Eu não aguento mais essa máscara, é muito ruim ficar no calor de máscara, mas não pode tirar. E eu já estou cansada e tenho que atender ainda, mas... Fé, vai dar certo. Deu certo, finalmente deu certo alguma coisa no dia de hoje. Pacientes atendidos com sucesso. Eu amo aqui que tem prédios muito lindos. O Thiago ficou me esperando. E agora a gente está cansada e vamos para casa, pelo amor de Deus. Já estamos em casa. Eu acho que esse é o vlog mais errado da história desse canal, gente, porque no outro vlog, que eu gravei vlog do final de semana, hoje é terça-feira, que provavelmente já está no canal aqui ou aqui, eu já falei que eu estava numa TPM terrível e eu ainda estou nela. Então já fiquei estressada, já brinhei com o Thiago, voltamos, assim, calados no ônibus, mas já estamos aqui. Vivos. Você tem alguma coisa para dizer? Não pode ir. Não pode ir, isso vai dar sem anúncios. Não tem nada a dizer. Mas eu pensei, gente, mas esse vlog está tão nada a ver, né? Eu faço mesmo ele. Mas o vlog era para incentivar vocês a o quê? Irem doar sangue. Vocês estão gritando novamente. Vocês irem doar sangue e perceberem que é seguro sim. E que tem muitas pessoas precisando nesse período. Então agora vamos descansar aqui um pouco. O Thiago não me irritava. Eu quase esmaiei. É, naquela hora a gente estava na rua e não deu para falar muito, né? Eu acho que eles, sem querer assustar ninguém, né? Mas eu acho que eles aumentaram o tamanho da agulha para ir mais rápido e a gente não ficar tanto tempo para não lotar a sala, né? Não sei, porque foi muito rápido. Normalmente eu demoro mais para doar sangue. E o Thiago não se sente muito bem com esses procedimentos invasivos, né? E aí a mulher achou que era porque ele não tinha comido, mas não é, porque ele realmente vai ficar zoado, tadinho. Daqui uns 5 anos ele vai ter que ter uma grande evolução para poder ver meu parto. E aí a gente ficou procurando um lugar e é claro que não está errado os restaurantes que ainda não estão abrindo ou que estão abrindo em dias bem restritos. É que estava no Instagram do restaurante que ia estar aberto. A gente pensou, ah, gente, fica ali na parte aberta. Não estava. Então foi uma correria, um rolê. Os atendimentos também. Porque tive que aspirar um paciente que antes não aspirava. E o meu Deus do céu, ele ficou me esperando. Mas foi isso. Agora estamos aqui, respirando um pouco. Antes, o Thiago me julgava que ouvia fofocas. Agora, o Thiago já está viciado no canal da Junogueira. Eu vou te contar todos os detalhes e muito mais. Uma coisa que a gente ama fazer é colocar o colchão na sala, até porque a gente só tem televisão aqui. E, como eu mostrei para vocês, fizemos um estrogonofe vegano. E cervejinha. Gente, bom dia. Estou levemente descabelada. Estou tomando café agora. São 11 horas. Meu primeiro atendimento é 11h30, mas é aqui do lado de casa. Então eu estou bem tranquila até. Eu esqueci de terminar o vlog ontem porque eu estava cansada. Ah, gente. Esse dia de ontem, ele foi todo errado. Também não dá para dizer que foi todo errado, né? Porque a gente doou sangue. A gente conseguiu pedir comida de um restaurante que a gente gosta. e ajudar a galera de lá, né? A gente sempre pensou em ajudar esses restaurantes menores que fazem comida vegetariana, vegana. Então eu não vejo super disso, mas eu estava estressada. Ah, não sei lá quando a gente não estava se sentindo bem, assim. Eu estava meio triste por muitos de coisa mistura. Ah, eu não sei. Mas eu estou melhor hoje. Eu vou voltar naquele paciente que eu falei que eu tive que aspirar. Ele vai ficar com fisioterapia diária sete dias. Então eu vou conseguir acompanhar bem ele e ver se ele melhora. Vamos lá. Então eu vou tomar meu café, gente. Vou atender hoje. Muito obrigada por terem me acompanhado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Deixe seu joinha. Você pode comentar também. Eu leio todos os comentários. Me siga nas redes sociais. Principalmente lá no Instagram, que é a Alana Bebastos. E até o próximo vídeo.